Música Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Minha gente, eu recebo mais um vereador eleito nesta noite de sexta-feira. É o Rabelo Góes do PSTB. Aqui, Jorge de Góes Silva, 46 anos, é casado com Dona Aldenora, é pai de três filhos, do Alessandro, Alexandre e Jorge Alex. E é um homem persistente. Da mesma forma que o Artêmio, que a gente entrevistou ainda há pouco, que concorreu cinco vezes, o Rabelo concorreu, esta é a sua sexta eleição. E ele obteve votações muito expressivas, como por exemplo, olha, em 2004, ele obteve 1.941 votos para vereador pelo PSDC. Se não fosse pela legenda, estava eleito. Em 2006, para deputado estadual, teve 1.787 votos pelo PL. O Rabelo, em 2008 e em 2010, pelo PMDB, também foi muito votado, chegando a ter 1.979 votos para vereador, mais do que a votação que ele teve agora em 2012 pelo PSDB. O problema do Rabelo era o seguinte, ele era bem votado, mas estava no partido errado, por isso que não se elegia por conta do coeficiente eleitoral. O homem persistiu e acabou eleito agora, em 2012, com 1.737 votos. Ele é mecânico, mora lá na 6 de agosto e é um homem simples e com muitas amizades. Rabelo Góes, tudo bem, rapaz? Tudo bem, Alain. Boa noite. Prazer te receber aqui, viu? Igualmente. Sua família é bonita. Aliás, você marcou suas campanhas por aparecer com esta família bonita aí na tua campanha, não é isso? Com certeza. É o vereador da família? Sim, sim, o vereador da família. Por que você levou sua família para a TV, para os teus programas, para a tua campanha? É para o pessoal sofrer o que o vereador sofre, o candidato sofre na campanha, é? Não, Alain. Ou está o menino para sofrer também? Não. É porque o vereador, o parlamentar, ele precisa mostrar quem ele é, né? E eu, a minha família, é a minha estrutura e a minha base, sabe? É, em cima disso, eu vivo. Rabelo, você foi candidato antes dessa sua eleição, cinco vezes. Persistiu, lutou. Por que você quer ser político? Olha, Alain, por dois motivos. Primeiro, pela formação e meu pai e minha mãe me educou. E segundo, pelo momento político. E eu via e não era muito bom. E na política precisa de homens de qualidade. Quais são as tuas bandeiras de luta? No que você vai se empenhar lá na Câmara? Alain, eu defendo e muitas pessoas dizem que a criança e o adolescente é o futuro desse país, desse estado, desse município. Mas se tu não cuidar do presente, nós não teremos futuro. Então, eu acredito que essas pessoas têm que ser qualificadas, têm que preparar a mão de obra. Qualificação técnica, por exemplo, você é mecânico? Sou. Você fez curso técnico? É, eu estudei em 80 no Senai. No Senai. Foi. Quer dizer que se você pegar o motor de um Fusquinha, aquele refrigerado a ar, 1300, tu deixa o bicho tinindo, é? É, eu tenho uso até de doutorados em motores. É mesmo, rapaz? Se tu pegar então um motozão de caminhão V8 a diesel, os bicos injetou tudo entupido, tu dá um jeito. Essa área aí já fica mais pro meu filho ali, sabe? E é, ele... Teu filho também é mecânico? É. E dos bons? Dos bons. Rapaz, tem um funcionário de TV Gazeta que tem um Passat 86, um motozinho com dupla carburação. O bicho só tem um problema, se bater na pessoa, não mata da pancada. É do tétano, porque tem muita ferrugem. Os meninos tudo riram aqui, ó. Será que ele dá conta de arrumar, Rapaz? Com certeza, eu... O menino é bom. Sim. E você supervisiona. É. Me conta mais da tua trajetória como político, nessas tuas caminhadas para conquistar o voto do eleitor. Como é que foi a tua campanha? Olha, uma campanha muito simples, como eu sou e a minha família. Na simplicidade, na humildade, mas em cima de um compromisso. Eu faço campanha, um e tenho, um e sou, um e vivo. É a minha família, o meu trabalho, o dia a dia. E desde a primeira vez que eu coloquei meu nome, eu só tenho um projeto, né? Um projeto de melhoria para Rio Branco ou então para o Estado do Área. Você acha que o vereador tem que ficar mais tempo na Câmara, fiscalizando as ações do prefeito, visitando as secretarias municipais, ou ele deve estar mais perto do povo, ouvindo a população, levando as demandas para a Câmara? Olha, Alain, é um conjunto, sabe? Eu, como sou pessoas do povo, sou gente do povo, vou procurar sempre estar na comunidade, nos bairros, na igreja, na rua, nos ampos de pelada, mas... Você joga futebol, Rabelio? É, eu sou um pouco habilidoso. Rapaz, esse homem, ele é... Se modesto, o Rabelio, porque você percebeu, né, bichinho? Você é o quê? Atacante, é, Rabelio? Olha, eu acho assim, aberto de área, sabe? Ah, ali... É, só distribuindo... Distribuindo a jogada... E, ou mandando, ou mandando a política. Muito bem, na cabeça de área, o caba tem que ser forte, porque o atacante, muitas vezes, vem trombar, e o caba tem que saber defender. Mas tu é tão magrinho, rapaz? Pois é, mas eu sou tão forte, e eu venho tirando aí, acima de 2 mil votos, todas as eleições, né? Tá certo, rapaz. Mas não estou falando do campo de futebol, rapaz. É um paralelo que eu faço. É um paralelo que você faz, né? Que é forte como um touro também na política. Isso. Grande, Rabelo. A que é que você atribui a sua vitória? Olha, a minha vitória, eu atribuo a todas as famílias de Rio Branco, e acredito numa política melhor, uma política consistente, com seriedade e compromisso. Quanto você gastou em dinheiro na tua campanha, Rabelo? Olha lá, é até difícil dizer. Gastei muito suor e sola de sapato, subindo e descendo o barranco de Rio. Minha esposa chegou até a passar mal umas vezes. Levantamos três horas da manhã para visitar o rífico, né? E ia deitar uma hora, e já se levantava quatro horas de novo. Foi uma luta? Uma luta. Uma luta, mas... E valeu a pena. O que é que o povo de Rio Branco pode esperar de você como vereador? Olha, um homem muito sério, compromissado, sabe? É, compromissado, uma pessoa humilde, os cidadãos de bens, muito compromisso, sabe? Isso é o Rabelo, uma pessoa dedicada e compromissada. Gente, está aí mais um dos vereadores eleitos no último dia 7 de outubro, Rabelo Góes, este homem humilde, mecânico de 46 anos, com uma família tão bonita, que ele fez questão de trazer para assistir aqui a entrevista e que está de parabéns por essa vitória, uma vitória de um homem persistente e que chegou lá, é vereador de Rio Branco. Rabelo, muito obrigado pela tua vida, viu? Obrigado, digo eu, Alain. Sucesso, que Deus te abençoe, viu? Alain, eu queria só fazer um agradecimento aqui, um pouco assim, especial, e é o povo da minha comunidade, o povo da 6 de agosto, né? O povo da 6 de agosto e desde a primeira vez eu me lancei na campanha política, como candidato a vereador, ele acreditou muito e por isso estou aí, sabe? A minha família, a minha mãe, e eu estou muito grato e agradeço muito a Deus também. Parabéns. Sucesso, Rabelo. Sucesso para você. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua audiência, o seu carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e tenham um ótimo final de semana. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e tenham um ótimo final de semana.